Mano, estou muito triste e revoltado por essa situação J. Levy denunciou o meu canal por simplesmente eu ter dito que as mídias andam falando sobre a sua música madalena Mas o que deixa mais triste até no fato dele dar strike É que mano, ele é uma figura pública e famosa E é claro que esse tipo de coisa ia acontecer Porque tem cantores mais grandes que ele que recebem sempre críticas de muitos fãs Como Jerusalém, que sofre muitas acusações E nem por isso ele chega e faz isso Ele não faz isso, ele simplesmente vê as críticas e guarda pra si Porque ele sabe que se não é verdade, não incomoda Mas outros cantores mano, simplesmente não aguentam crítica Isso que você pode pegar e se perguntar Então porque que você quer ser famoso se não aguentas crítica Porque que você queres entrar num mundo que sabes que vão falar sempre de você Mesmo sendo mentira ou verdade, vais ouvir sempre coisas ao seu respeito Visto que você é uma figura pública e a tua vida automaticamente é compartilhada com todo mundo Porque é seguido por muita gente Só por ele ter feito isso eu corro o risco de perder o canal E o meu canal já está em risco A denúncia que ele fez acabou por colocar o meu canal em risco Mas mano, eu não entendo muito o porque dele ter feito isso Não entendo muito porque simplesmente eu sou um portal, sou um blogger E fizemos vídeo de reação, react, damos a nossa análise sobre um determinado assunto E o assunto era sobre esse suposto plágio Nós como vimos que tudo apontava que o moçambicano é dono da música Simplesmente fizemos nosso conteúdo a dar nossa opinião Não era necessário chegar até esse ponto Porque somos um portal, damos a nossa opinião Trabalhamos com isso, é o nosso trabalho Só por isso podemos deduzir que ele é mimoso E era mais simples entrar em contato conosco Se não estava a gostar do conteúdo e falar conosco Iamos chegar a um consenso Porque não era necessário chegar até esse ponto Porque isso prejudica muito o nosso trabalho E deixa muito triste Visto que nós simplesmente estamos a informar O que a internet fala, o que a internet quer Basicamente esse foi o vídeo Deixa aqui a tua opinião nos comentários Se você acha o que ele fez correto Ou se tá errado E subscreva no canal, ativa o sininho de notificação E deixa teu like, compartilha o vídeo com os teus amigos e bateu